Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu vou estar acrescentando dois ovos. Tá dando uma mexidinha aqui. Vou estar colocando uma xícara de açúcar, vou botar a medida da xícara, gente, na descrição do vídeo, tá? Vou colocar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá gente? Essa receita aqui, se vocês quiserem bater no liquidificador, pode, tá? Meia xícara de óleo. Uma xícara de leite. Uma colher, gente, de fermento em pó. Pronto, gente. Agora, aqui ó, eu tenho duas xícaras de fubá, tá? E coloquei aqui umas, é, um pouquinho de erva doce, tá bom? Eu vou estar acrescentando aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo, tá gente? Ó Pronto, gente. Ó Agora aqui, gente, eu vou colocar aqui dentro de uma forrinha, uma travessa, tá? Travessa E agora eu vou colocar aqui dentro E aí Vou ajeitar aqui Se quiser colocar em uma forminha, pode colocar, tá? Qualquer forminha que vocês quiserem colocar, pode colocar. Agora, gente, eu vou levar ao forno Uns 30, 35 minutinhos Até vocês enfiarem o palito sair seco, tá? Quando estiver pronto, eu volto e mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Pronto, gente. Ó Já está pronto. Coloquei aqui no pratinho Vou mostrar aqui a forminha. Tá quente pra caramba Mas eu vou mostrar aqui pra vocês verem Aqui a forminha, tá, gente? Que eu tirei, ó Coloquei aqui no prato E agora eu vou cortar pra vocês verem como é que ficou Pronto, gente, ó Pronto, gente, ó Como que ficou Vou pegar aqui Ó Olha só Tchau 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 Ficou Ficou bem fofinho, gente Ficou maravilhoso, viu? Tá bom? Tá bem, gente Nossa receitinha de hoje Eu espero que vocês tejam gostado Se inscreve, deixem seu like, tá? Um abraço, um beijo aí, grande pra Pernambuco, tá bom? Beijo, gente. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima.